A caixa Sonhos e Pesadelos finalmente foi lançada e com ela, na minha opinião, uma das AKs mais bonitas que eu já vi no CSGO, de verdade. A AK-47 Nightwish é sensacional, é a primeira skin de AK do jogo com efeito holográfico, porém, não comprem essa skin. Tem muita gente achando que é um bom investimento e que vale a pena gastar muita grana comprando essa skin, simplesmente por ela ser muito bonita e a demanda realmente será alta, mas é bom tomar cuidado. Cola comigo que eu vou te explicar tudo. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. E esse mês aí, sorteio de uma medusa, duas butterflies e uma AK-47 Vulcan, 4 skins para 4 pessoas diferentes, CSGO.net, site e formulário na descrição. CSskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Fala rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Guys, só um aviso aqui, uma notícia muito boa, na verdade, tá ligado? Muito boa mesmo. Retornei a minha parceria aqui com o Insane.gg e todo mundo ganha com isso. Como que vocês ganham com isso? Ah, eu não sei. Se vocês utilizarem bastante o meu cupom, na verdade, mesmo se vocês não utilizarem, esse mês terá mais um sorteio sensacional, só que agora exclusivo para quem não utilizar o meu cupom no Insane.gg. São dois cupons. Ao recarregar, se for a sua primeira vez no site, você utiliza o cupom Cachorro 1337. Se você já entrou no site, já fez um depósito e quer depositar mais vezes, para todos os demais depósitos, cupom DOG30, o primeiro cupom dá 100% de bônus. Ele cobra o que você depositar. Então, assim, vale a pena. O multiplicador agora está em 200, mano. Se alguém colocou 50 centavos e tirou no 200, o meu 100 dólares. Ah, maluco. A minha dica é jogar save, sempre tirando no 1.3, 1.5, que é aquilo, de grão, grão, barinho e chupapo. E já vai utilizando o meu cupom, que esse mês eu vou revelar mais um sorteio insano, né? Já tem o sorteio do César e Golnet, uma medusa, duas butterflies e uma caluca. E aqui nesse ano eu vou fazer mais um sorteio, mano, do mesmo nível, tá ligado? E utilize bastante o meu cupom para participar do sorteio, para ter o bônus de jogar no site, porque é muito bom. E, principalmente, para que mês que vem eu mantenha a parceria e consiga fazer um sorteio ainda melhor, beleza? Então só esse recado, que é importante para todos nós. Vamos agora para o assunto principal do vídeo. É, rapaziada, nova caixa, sonhos e pesadelos. As skins na caixa são realmente legais e, assim como eu faço, sempre que uma nova caixa chega ao César e Gol, eu estarei comentando sobre os primeiros drops e os primeiros preços, podemos dizer assim, das skins mais interessantes que chegaram na caixa. Então, hoje, em específico, eu irei falar apenas da MP9, Starlight Protector e, principalmente, da K47 Nightwish. Não, eu não irei falar das facas porque não são facas novas. São as mesmas facas, os mesmos modelos e as mesmas skins de facas que vieram na Operação Reptide. Então não tem nenhuma grande novidade. Mas, resumindo para vocês, temos Bowie, Butterfly, Falcon, Huntsman e Adagas Sombrias para as skins Gamma Doppler, Lore, Black Laminate, Autotronic, Freehand e Brightwater. Começando pela MP9, que, obviamente, é mais barata que a AK. Já temos mais de 320 dropadas aí no CSGO. Nenhuma ainda com float 0.00, que é esquisito, já era para ter pelo menos uma. Veremos aí se será um drop improvável. Enfim, dessas 320, 29 até então são Factory New. E a Factory New StatTrek, já tivemos aqui algumas vendas. Um cara comprou uma por R$4.100, uma outra foi vendida por R$3.650 e a primeira foi vendida por R$3.946. Tem várias encomendas pedindo essa skin por R$2.600 e dois anúncios disponíveis na Steam. Lembrando que, por enquanto, só na Steam, porque, pô, não faz nem sete dias que a caixa foi lançada. E só pode sete dias que elas começam a ser colocadas em sites, né? Enquanto só a Steam. E as duas que estão na Steam, uma, o cara tá anunciando por R$4.072 e uma outra que está sendo anunciada por R$4.885. Essa não possui nenhum float especial. E assim, essas compras por R$4.100, R$3.600 e R$3.900 não fazem sentido nenhum, mano. Não sei quem comprou, mas foi uma compra burra. A não ser que tenha sido um cara, mano, multimilionário. Um cara que dinheiro já não importa, ele só quer skin. Se não for um cara desse, pô, se foi uma compra burra e já já eu vou explicar o porquê. Porque aconteceu pior com a AK-47. A AK-47 e Nightwish já foram dropadas R$322. E já temos aí duas com float 0.00. Uma 0.002, a melhor do mundo até agora. Outra com float 0.007. Factor New temos 19. Factor New Stat Track. Apenas uma foi dropada no mundo e quem a dropou não colocou no mercado da Steam. Por isso, não há nenhum histórico de venda de uma Factor New Stat Track. Porém, uma chegou a ser listada por R$9.200. Não tem registro de compra, então provavelmente o cara removeu antes de ser vendida. Porém, ela só em Factor New, que na minha visão é mais interessante. Eu não sei porquê, não tô curtindo skin de AK e Stat Track. Tivemos algumas aí vendidas. A última foi vendida por R$2.497. Uma foi vendida por R$5.966, quase R$6.000. Não consigo entender isso daqui. Outras vendas aí por R$3.200. R$2.100, R$4.000, R$3.200, R$2.700, R$1.800. A primeira foi vendida por R$3.836. Temos a Minimaware Stat Track. A última foi vendida por R$5.628. Meu pai amado. Cachorro, essa skin é bonita. É de uma raridade alta, né? É uma skin de raridade oculta, raridade vermelha. A demanda, aparentemente, altíssima. Muitas encomendas já traz essa skin. Por que não vale a pena comprar? Por que essas pessoas estão sendo, entre aspas, burras? E eu respondo para vocês. O problema, rapaziada, não está em comprar a skin. O problema está em comprar a skin nesse momento. A caixa foi lançada há pouco mais de 24 horas e já temos mais de 320 AKs como essa. Isso que a caixa ainda está muito cara, está R$40. Vai chegar um momento que essa caixa, pô, será menos que R$10. Talvez menos que R$5 ou próximo disso. O tanto de AK-47 Nightwish que será dropada, vocês não têm ideia. E óbvio, a skin é linda. Nunca será uma skin barata, porque a demanda é alta. Porém, a oferta também é altíssima. E a não ser que, do nada, a Valve remove essa skin por, sei lá, por um possível problema de direitos autorais, por exemplo. Não sei que isso aconteça. Essa skin não vai valorizar. Não agora. O preço ainda está inflacionado. Não faz sentido você comprar hoje uma AK como essa Factory New Star Trek por R$9.000. Ou uma Factory New por R$3.000. Porque embora não tenha como ter certeza absoluta de qual será o preço dessa skin daqui seis meses, um ano, por exemplo. É possível ter uma estimativa comparando a AK-47 Nightwish com outras skins de AK, com demanda alta também, skins bonitas. E de raridade oculta de outras caixas que dropam como a caixa Sonhos e Pesadelos. Não dá pra comparar a caixa Sonhos e Pesadelos com uma Bravo Case, por exemplo. Que é uma caixa extremamente antiga. Caixa que tem a Fire Serpent. Que, pô, tem um drop extremamente raro hoje. É uma caixa de R$200. Não. Nós temos que comparar a caixa Sonhos e Pesadelos e suas skins com caixas como a caixa da Danger Zone, que foi lançada em dezembro de 2018. E tem lá a AK-47 Asimov como item de raridade Covert. Outra caixa que podemos comparar, a caixa Horizon Case, que chegou em agosto de 2018. Que tem a AK-47 Neon Rider. Ou então, Imperatriz. Hoje, uma AK-47 Move Factor New StatTrek, você consegue aí por em torno de R$2.500 na Steam. E uma só Factor New, sem o sistema StatTrek, menos de R$900. A Neon Rider, Factor New StatTrek, R$2.100, pouco menos. Só a Factor New, R$600. A Imperatriz, Factor New StatTrek, R$1.700, só a Factor New, pouco mais de R$500. Isso o preço da Steam. Sites terceirizados como a Dash Skins, pô, muito, muito mais barato. Muitas vezes até 30% off do que esses valores que eu citei na Steam. O que isso quer dizer? Que esse será o valor aproximado da AK-47 Nightwish. Daqui um tempo, ela, em Factor New StatTrek, vai ali de R$1.800 a, no máximo, R$2.500, R$2.700. E em Factor New, sem ter ali a tecnologia StatTrek, máximo passar um pouquinho de R$1.000 e olha lá. Eu tô chutando até um pouco mais alto, porque a skin Nightwish, na minha opinião, é muito mais bonita que essas que eu citei. E ela tem o efeito holográfico, que agrega e muito. O mais importante é vocês terem noção que agora ela é uma novidade. Existem poucas no mundo. A demanda é alta. A oferta é baixa e, por isso, o preço tá alto. Porém, a cada dia, a oferta vai aumentar. A cada dia teremos mais R$200, mais R$300, quando a caixa estiver barata. Pô, se pá, mais R$500 em um dia. E aí, meu amigo? Não vai faltar AK-47 Nightwish no mercado. O preço vai cair. Não compre agora. Não compre por R$9.000, R$5.000, R$4.000, R$3.000. Não. Espera um pouquinho. Tenha paciência. Mas é isso aí, rapaziada. De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, tá? Aqui no canal Caixão 337. Todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. É o próximo vídeo no canal Caixão 337. Não compre agora nenhuma skin dessa nova caixa. Espera um pouquinho. E em breve vem coisa boa. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo no canal Caixão 337. Falou! E aí